Flávio Dino ameaça em pôr força para obrigar brasileiros, mas espere, ele usou uma fala com um argumento democrático para isso. Eu quero que você entenda o peso da fala de Flávio Dino e a ameaça imposta a toda a população brasileira. É gravíssimo, a ameaça de Flávio Dino alertou os senadores e o basta ao ministro da Justiça pode ter começado. Bilinski argumenta que a postura de Flávio Dino denota uma evidente intimidação, constituindo uma ameaça à parcela majoritária da população brasileira, a qual se mostra expressamente contrária à vacinação contra o Covid. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou nesta última terça-feira um requerimento que abala as estruturas do Ministério da Justiça e convoca o ministro Flávio Dino. No lançamento de seu programa em defesa das vacinas e de combate ao que ele chama de desinformação, Flávio Dino afirmou que os não vacinados poderão sofrer sanções, como por exemplo, a imposição da espada da democracia, caso seja necessário. Foi esta fala que chamou a atenção de um congresso extremamente fundamentado na democracia de verdade, não da democracia fingida, não de uma democracia mentirosa criada por um sistema ideologicamente comunista e esquerdalha que infelizmente se assentou nas cadeiras de mais alto comando da nação brasileira. O uso da palavra democracia vem totalmente deturpado quando a palavra espada antecede o termo. A palavra espada indica força, indica punição, indica agressão, indica sanções impostas. Dentro de um sistema democrático não há força imposta e sim a maioria, a vontade da maioria sendo exercida. A maioria do povo brasileiro hoje está dizendo não aos desmandos da era comunista petista instaurada no Brasil. Mas Flávio Dino acha que usando o termo democracia poderá esconder o que nós consideramos ditadura. Apresentado pelo deputado federal Paulo Bilinski, o texto de Flávio Dino exige o esclarecimento da fala do ministro e sim pode gerar sanções não ao povo brasileiro, mas sim a Flávio Dino. Ele compartilhou aqui, você vai ver, o Infovac Vacinas compartilhou a fala de Flávio Dino e eu quero que você ouça para que eu possa trazer para você a resposta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também que vai entrar em cima de tudo isso para mostrar que o povo brasileiro sabe dos seus direitos e que sabe que vive em uma verdadeira democracia e não em uma democracia fajuta criada por um sistema comunista. O fato é que a fala de Flávio Dino pode sim gerar a cassação do ministro se nós estivermos vivendo num país decente. Em relação ao tema das vacinas, nós temos uma falácia, que é o tema da liberdade. Esta gente farisaica, citei a Bíblia, esta gente farisaica se diz defensora da liberdade. Na verdade, quem defende a liberdade somos nós, porque nós defendemos a vida. O que eles defendem é morte e crime. E quem é criminoso não defende a liberdade. Nós não somos a favor de censura, mas nós estamos com o Supremo. A vacina é obrigatória, claro que é. E se a pessoa não se vacina, pode sofrer sanções. Claro que sim. O Supremo decidiu isso e decidiu corretamente. Em nome do quê? Em nome da primarcialidade do direito à vida. Em nome do amor, da solidariedade, dos valores que embasam a sociedade democrática. O que o Supremo não disse, claro, é que eu não posso, nem eu, nem nenhum de nós aqui, algemar uma pessoa e levar mano militar e ir para vacinar. Não. Mas nós podemos impor restrições. E não só podemos como devemos. Isso é agir constitucionalmente. Isso é defender a liberdade. Por isso, essa campanha, ministra Dizze, me parece que defende o amor, a vida, a liberdade. E eu compareço aqui para dar esse testemunho, emprestar a minha solidariedade e dizer que eu gosto muito do Zé Gotinho, até porque ele é fofinho, eu me identifico um pouco, e dizer que ele, se precisar da espada da democracia, estamos aqui. Entendeu, Brasil? Ele não é a favor de censura, mas ele ameaça o povo de bem com censura. Ele não é a favor da ditadura, mas ele ameaça com a ditadura. O requerimento colocado na Câmara dos Deputados declara o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, durante pronunciamento que aconteceu no lançamento do programa em defesa das vacinas e de combate à desinformação, afirmou que o governo federal está com o Supremo, de maneira que a vacina é obrigatória. Claro que é. Completou ainda, se a pessoa não se vacinar, vai sofrer sanções. Claro que sim. Nós podemos impor restrições. Nós não só podemos, como devemos. E por fim, dizer que ele, referência à figura de conscientização Zé Gotinha, se precisar da espada da democracia, a ele vai usar. Bilinski argumentou que a postura de Flávio Dino denota uma evidente intimidação, constituindo uma ameaça à parcela majoritária da população brasileira, a qual se mostra expressamente contrária à vacinação. O parlamentar convoca o ministro afirmando que tal oposição do povo brasileiro é a obrigatoriedade da vacina, é fundamentada na dubiedade de informações a respeito da temática e na ausência de embasamento científico acerca da segurança desse imunizante. Portanto, exercendo o meu dever parlamentar e em defesa do povo brasileiro, assim como diante dos questionamentos que permeiam a situação, cabe convocar a presença do ministro a fim de questioná-lo minuciosamente para que haja esclarecimentos acerca da obrigatoriedade da vacina em crianças e as possíveis punições em caso de descumprimento. Nas redes sociais, Bia Kicis informou a realização de uma audiência pública nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã, daqui a pouco, com o representante do Ministério da Saúde, juntamente com a participação virtual de três profissionais para o debate sobre a obrigatoriedade. Este debate deve incluir também o posicionamento de Flávio Dino em ameaçar e intimidar uma população de bem com ações ditatoriais que não, não têm lugar na nação brasileira. E se você também deseja a cassação de Flávio Dino, comece agora a compartilhar este vídeo, a anunciar aos quatro cantos deste Brasil o que o governo petista tem feito com a nação brasileira e tentando mudar a nossa lei suprema, a nossa carta magna e tentar tirar de nós a verdade do que é democracia.